O linda pobre cidade, que desce da fantasia, patrimônio é bem verdade, mas falta cidadania, o poder em sítio histórico, a cortejar o folclórico, esquece a periferia. O linda que olindaria, olindecendo peixinhos, olindecendo ouro preto, olindecendo os vizinhos, olindecendo o rio doce, olindecendo o que fosse, olindecendo os caminhos, olindecência são ninhos, olindecência da idade, olinda essência de um povo, olindecência verdade, olindecência futura, olindecência cultura, olindecência cidade, olindecência em metade, olindecência feito ovo, olindecência sem fronteira, olindecência sempre novo, Olinda é ser com ladeira, Olinda é ser pitondeira, Olinda é ser todo o povo, Olinda, verso que chovo, Olinda, vem e me chama, Olinda, época é passado, Olinda, vida que clama, Olinda, é tempo presente, Olinda, povo que sente, Olinda, livre, proclama, Olinda, mente inflama, Olinda, mente a folia, Olinda, mente no passo, Olinda, mente alegria, Olinda, mente é bailado, Olinda, mente é bajado, Olinda, mente a poesia, Olinda, sente eu queria, Olinda, sente a visão, Olinda, sente a justiça, Olinda, sente o torrão, Olinda, mente em baldade, Olinda, mente em mandade, Olinda, mente este chão, Olinda, ser qual canção, Olinda, ser foi imerso, Olinda, ser neste canto, Olinda, ser universo, Olinda, ser no papel, Olinda, ser no cordel, Olinda, bando perverso Olinda, sai do escuro Olinda, acorda Olinda, Olinda que eu procuro Olinda de entrar nos trilhos Olinda para todos os filhos Olinda, fé no futuro É um trecho do Cordel que eu gosto muito dele Todo feito em neologismos em cima da palavra Olinda É isso aí Alan Sales, músico compositor e poeta cordelista da cidade do Recife Um forte abraço, meu povo